. Nós somos o Grupo Focorte da Corredora, pertencente a Vila de Santo Porto. Fomos fundados no ano de 1956, mais propriamente a 1 de março de 1956. Desde então, nos envolvemos uma atividade de tradições, na cultura popular portuguesa. As nossas recolhas foram todas feitas aqui na Vila de Santo Focado. E todas elas têm uma raiz popular, onde fizemos a recolha nos 9 anos passados. O nosso outro lado é Basta, temos 30 danças. Fizemos essa recolha na Fundação do Grupo, e todas as danças têm um significado diferente, têm uma descrição diferente. Temos danças em roda, em quadrado e em coluna. Estamos envolvidos na Capital Europeia da Cultura. Já no próximo mês de março vamos participar numa peça de teatro, que é a Viagem, e temos três candidaturas que efetuámos aos tempos cruzados com um programa da Capital Europeia da Cultura. Uma das candidaturas é o nosso Lineal da Corredora e outra é sobre o traje de Guimarães, que é dividido em dois. Temos um museu que queremos criar na nossa sede e queremos também passar para livre o traje de Guimarães. É uma peça importante do nosso folclore de Guimarães. E o que nós pretendemos neste ano é divulgar ao mundo de todas as nossas tradições e da nossa cultura popular. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto